Primeira foto do pesqueiro Uhul! Já engravunhou? Ainda não pegou nenhum não? Eita meu pai do céu, ainda não conseguiram Eles não sabem montar a vara ali, quer ver? Já deu certo aí, Valde? Vou nada, imagina, Sora, acompanhar você no Youtube, Sandra É irmão Socorro, menino! É irmão Socorro! Dá bom dia aí, pessoal! Já aproveita e dá bom dia aí pra todo mundo É, tá gravando mesmo Aí sim Aí sim Cadê Marquinhos? Você não pegou não? Vamos lá Elias, divulga teu canal aí Elias dos Antigos Vamos lá, vamos ver se vai sair alguma coisa aqui Eu quero ver Não, mas não tá subindo não Eita! Ó, ó Eu não devia subir? Não tá puxando Vá Marquinhos Vá Marquinhos, ajuda aí Marinho Marinho, primeira viagem é assim A benção Aí, ó Não, aí é pra soltar, né Marquinhos? Uhuuu! Vamos ver o que é que vai sair aqui hoje Vamos ver, vamos ver, vamos ver Não? Nada Não, não, não Não, não Não, não Pode comer uma isca, né? Come Experimenta aí, vê se essa isca aí tá boa Ah Você tá com fome Eu pensei que ia chegar e engravunhar no café É, engravunhar no café Ah, meu Deus do céu O pessoal tá se acabando de fome Ai Vou montar vários vídeos da pescaria juntos, tá bom? E aí eu vou soltando a bagunça do pessoal aqui A família Isso aqui não é a família Buscar Pé, não Família Churek É, irmã Socorro Sua família e os vizinhos Pai, não tá puxando Esse daí é o meu, viu Pai? Esse pato aí não foi nada do senhor Eita, eita Valde Eu vou já Estão pulando Vamos ver se você pega aí Vamos ver se vem um na isca aí, ó Estão esperto, hein? Ó Tem bastante aí Por que que o negócio Se o chumbinho tem que ficar perto Já comeram a isca? Não Não? Olha lá, ó Pra quem botou chuva? Onde vai botou chuva? O chuva do vai ficou perto do negócio ali, ó Ele tem que ficar lá Olha lá, ele tá beliscando, olha lá Tá beliscando Vamos ver se ele... Tem que abocanhar, bicho Ele tá pegando pelas beiradinhas, olha a isca Olha Ô bicho, tem que engolir logo pros outros não pegarem Olha lá Olha lá Isso é a tilápia Ó, ó, fundou Comeu tudo Comeu tudo Vamos ver a pesca da família Santana Vamos ver a pesca da família Santana Uhul Bora Bora, família Santana Vamos pescar a família Santana Vamos ver se sai alguma coisa aí Ó, o Elias Aqui é... História de pescador tem de monte História de pescador tem um monte É, vizinho que souber Estão comendo a boia Estão comendo a boia Estão cheio, é bom e de manhã, hein De manhã é legal Pegou, pegou Pegou? Já viu? Pegou não Olha quem dá comida pra esse peixe aqui Eita, Sandro Eu tô enchendo o bucho desses Hehehe Vou lavar prendendo Olha isso, Sara, ó Uhul Olha Vou fazer igual com a minha agora Olha Olha Ó o Marquinho Olha, olha o Valt ali Olha o Valt ali, ó Uhul Agora vai, agora vai Agora vai sair alguma coisa Agora vai sair Agora vai Gravunhou já, ó Valt, ó Gravunhou? Agora é Agora é Tem que levar, pô Vou pegar isso aí Vou pegar isso aí Eles pulando lá, olha Olha Eita, olha o tanto que tem Tudo pulando, comendo Comendo a raça Joga pra cá Olha Ó, tudo pulando, ó É, rapaz Me ajuda aí Me ajuda aí Me ajuda aí que tá difícil aqui É, tão comendo tudo Não pega um Olha 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 lá, o Valt pegou uma Vamos ver Vamos ver Uhul Olha lá, ó Dos grandes Olha a vara Olha a varinha Olha a varinha Olha a varinha Uma tilápia Olha o tamanho Olha 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 Será que ela tá cansada? Será que ela tá cansada? Não Não, solta não Olha Olha o tamanho dela Essa é grande, hein Segura aí, Valt Pra gente ver a tilápia Uhul Olha Valt vai soltar Aqui, ó A peixeira Vai soltar Tá bem agarrada, hein? Tá Engravunhou Bota dentro da boca Pra ela não molde não A tilápia não tem Vai Olha isso Consegui Conseguiu pegar um Baitola Mas eu tenho medo Olha o tamanho da tilápia, gente Consegui pegar um Ó Bambuzinho, hein? Na varinha de bambu Agora não tenho coragem, não Tenho medo O Valt vai mexer aí, ó Ui Ui A bichinha tá brava É Tá pulando Ui Eita besta Que eu não pego nisso aí, não Ela fura as mãos da gente tudinho Eu não mexo Ui 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 Tá bom, filho Olha Tem que ver se o covo pegou um É o segundo esse Grandão Olha Essa é a Como é que chama? Tilápia Essa é a criada É a bruta Tá bom Obrigado